Univili, educação continuada de excelência. Atualmente as empresas estão enfrentando grandes desafios. Elas precisam de pessoas capacitadas para desenvolverem processos que tragam melhorias significativas dentro da empresa. Nós criamos um curso voltado para as necessidades do mercado. O profissional vai se identificar, vai enxergar que o que ele aprende aqui dentro se aplica dentro da empresa dele, se aplica no dia a dia dele. Pós-graduação Univili, você mais perto do seu objetivo.